Olá, 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 bom, hoje esse ASMR é especial dia das crianças Da criança, 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 dia das crianças, 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 crianças Então eu trouxe um monte de coisinha de criança que vai fazer você relaxar E olha só, presta atenção, nunca vou te falar, porque eu dormi, eu assisti esse vídeo antes de postar E eu acabei dormindo com ele, então pra você ver que tá bem, bem relaxante Se você não é criança, você também pode assistir esse vídeo, né? E se você é criança, deixa aí nos comentários que eu quero saber quantos anos você tem Não esquece, deixa aí nos comentários quantos anos você tem, tá bom? Que eu quero saber se você ainda é criança Então vamos começar, 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 começar Bom, eu vou começar o quê? Passando essa maquiagem, maquiagem, quem você é maquiagem? Maquiagem, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá Qual cor você quer? Qual cor você escolhe? Qual? Qual cor você quer? A rosa azul, amarela ou a rosa mais fortinha, mais fortinha, mais fortinha, mais fortinha Qual que você prefere? Tá, tá bom, então eu vou passar todas, todas, tá bom? Eu vou começar com essa rosinha aqui Mais um pouquinho Mais um pouquinho dessa Isso, agora eu vou passar outra, vou passar outra Vou passar essa azul, 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 tá bom? No outro olho agora Isso, isso Agora vamos passar a amarela Amarela, amarela Mais um pouquinho Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tuki Isso Isso Agora vamos passar essa rosa mais fortinha, mais fortinha Mais um pouquinho Isso, isso, isso Maquiagem, maquiagem, maquiagem Maquiagem, 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 maquiagem Vamos agora, 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 agora Escovar o seu cabelo, vamos escovar o seu cabelo Olha aqui essa escova que eu tenho, que bonita Que bonita, que bonita, que bonita, que bonita Olha lá, tem coisa Vamos escovar esse cabelo Escova, 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 escova Agora Eu tenho Esse perfuminho Perfume, 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 perfume De coração, 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 coração Olha que bonitinho, olha, olha Que bonitinho, bonitinho Bonitinho Eu vou passar um pouco em você, tá bom? Isso, agora desse lado Fui É uma chia, uma chia, uma chia, uma chia Você gostou, você gostou, você gostou do meu perfume Gostou, 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 gostou Bom, agora eu tenho esse bichinho aqui, ó De apertar O somzinho dele é bom, o somzinho é bom O somzinho dele é bom Muito bom, muito bom, muito bom Ah, olha quem temos aqui, olha, olha La matraca, la matraca É a la matraca, la matraca, la matraca La matraca, 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 la matr Não, só com a La Madraga. Eu vou deixar aqui. Na descrição, na descrição, na descrição. Pra você assistir, porque é bem relaxante. É muito fofo, muito fofo, muito, muito fofo. Relaxe, 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 relaxe. Eu aposto que você já teve um desses. Se você é criança, você ainda deve ter, né? E se você não é mais criança, você já deve sim, que eu sei. Olá, 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 olá. Olá, olá, olá 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 Relaxe, relaxe Relaxe, relaxe, relaxe Eu tenho esse livrinho aqui também Você deve gostar de livrinho, né? Olha que fofo Ele tem vários bichinhos Vários, vários 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 Levrinho, levrinho Levrinho, levrinho Aqui, ó, tem vários bichinhos Vários, vários, vários Vários bichinhos, olha A vaquinha A ovelha Peraí O porco Porco, 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 porco Se você quiser Eu faço um vídeo lendo Esse livro Se você quiser, deixa aí nos comentários Que eu quero saber Se você gosta de ASMR Lendo Ou então é um vídeo Que eu trago Olha esse cupo mágico Cupo mágico Eu também aposto que você já teve Ou você até tem um desse Será que você já conseguiu montar esse cupo? Será? Será? Mas o somzinho que ele faz é muito E aí Eu vou te 24 deze E aí Eu vou te ver É isso aqui Eu vou te ver Eu vou te ver E aí Eu vou te ver É muito bom, muito bom, muito bom Olha essa bolinha Essa bolinha, bolinha, bolinha Bolinha, bolinha, bolinha É lógico, é lógico É lógico, é lógico, é lógico Bolinha, bolinha, bolinha Desculpa E essa lanterna? Olha aqui essa lanterna, que bonitinha Que bonitinha, que bonitinha, bonitinha, bonitinha Vamos acender, acender, acender Ah, ela é bem fraquinha, bem Bem fraquinha, ó Lanterna, 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 lanterna Olha que bonitinha, olha Olha Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Lanterna, lanterna, lanterna Lanterna, lanterna Lanterna, agora eu posso dar uns toquinhos no seu rosto Com essa caneta Com essa caneta eu posso dar um toquinho no seu rosto Posso, posso Posso com essa daqui Com essa caneta, 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 caneta Olha aqui, olha aqui, bonitinho, bonitinho, bonitinho Eu posso, posso Então tá bom Taki 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 Vai escrever no seu rosto Vai escrever, vai escrever Vai escrever no seu rosto A A S S M M E A S M E A 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